Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Júnior Vieira e o vídeo de hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre o vazamento de nudes do Neymato Grosso. Do Grosso do Neymato Grosso. Calma, calma que isso está confundindo a minha cabeça. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Então, bora para o vídeo? Muitas pessoas acreditam que o vazamento de nudes entre famosos é algo combinado, justamente para colocar esse artista lá no topo do Twitter ou nos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas acreditam pessoas que também possam ser descuido. A pessoa vai enviar um nudes para uma pessoa e acaba clicando num botãozinho ou num lugar que, acidentalmente, publica para geral. Mas depois de publicado, não tem como voltar atrás. Foi como aconteceu com o cantor Neymato Grosso, que atualmente completou 80 anos. Oh, parabéns! Que viralidade, hein? Oh, benza Deus! Bom, voltando ao assunto, gente. Nesse domingo, foi publicado acidentalmente um nudes do cantor Neymato Grosso no seu Instagram. O nudes ficou publicado ali mais ou menos por 10 minutos, mas foi o suficiente para muitas pessoas pintarem e fazerem o Twitter se movimentar. Quase quebraram o Twitter com o nudes do Neymato Grosso. Muitas pessoas elogiaram, falaram que, pela questão dele ter 80 anos, tá com força total. Outras pessoas falaram que o Mato Grosso do Neymato Grosso é, de fato, muito grosso. Mas outras pessoas acabaram criticando essa questão da vazação do nudes do Neymato Grosso. Mas, segundo o site NSC, a publicação foi feita no domingo do dia 29, acidentalmente. Durou 10 minutos, mas esses 10 minutos aí foi o máximo, o mínimo, né? Para muitas pessoas pintarem a tela e espalharem esse nudes para geral, né? Nós sabemos que rede social, gente, é algo muito forte. Muitas pessoas, muitos artistas já tiveram nudes vazado nas redes sociais. Algumas foi propositalmente, justamente para poder dar uma alavancada na carreira, porque estava um pouquinho esquecido, né? Não, geralmente é isso que acontece, né? O artista, ele vaza o nudes, finge que vazou, né? Que foi vazado sem querer, justamente para se autopromover. Não estou falando que isso é o caso do Neymato Grosso. Bom, vamos continuar. Gente, mas aí tem muitos artistas que acabam fazendo isso. Não estou falando que é a questão do Neymato Grosso, né? Vamos acreditar que, de fato, ele queria enviar o nudes para alguém lá por inbox, mas acabou aí postando no feed no Instagram. Não, calma, eu confesso que eu nunca publiquei nudes assim por engano, né? Já enviei nudes, mas essa questão de publicar, eu acho que até hoje, mas a gente nunca pode falar que dessa água a gente não vai beber, não é verdade? Bom, mas e você? O que você achou sobre o vazamento do nudes do Neymato Grosso? Já deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber a sua opinião. De fato, foi vazado propositalmente ou foi acidentalmente? Já deixa e participa, tá ok? Porque ouvir a sua opinião é muito importante. Mas, de fato, e também... Ah, deixa aí nos comentários, gente, qual nudes, qual famoso você gostaria de ver vazado repentidamente aí, hein? Quem que vocês gostariam? Eu, de fato, gostaria de ver Calmon, Calmon Raymond, Renald Varnikini, Caio Castro, entre outros, né? Mas quem sabe um dia nós vamos estar comentando sobre o nudes desses famosos. Não sei, né? Fica a dica aí pra vocês famosos, né? Publicarem ou vazarem algum nudes pra gente poder se entreter. Mas, o caso de hoje é de Neymato Grosso. Esse artista fantástico que comemorou aí com 80 anos de idade. E os comentários nas fotos do Neym foram sensacionais. Teve pessoas que elogiaram por ele ter 80 anos e tá com essa viralidade toda, essa potência toda, né? E teve pessoas que disseram que já gostaram do Neymato Grosso antes. E agora, com o Grosso, a amostra, estão gostando ainda mais. E você de casa, participa, deixe seus comentários aqui no nosso vídeo, porque é muito importante saber o que vocês estão pensando, né? Porque, querendo ou não, a internet parou. Então, deixa nos comentários aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar o nosso site mundogtv.com.br. Quem quer ver o nudes, né? Vai lá, porque a gente teve que colocar uma tarjinha, né? Uma berinjela aqui na foto. Mas vai na postagem do nosso site pra você ver o nudes do Neymato Grosso, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas sempre tem um vídeo novinho, fresquinho, pra vocês aqui no nosso canal. E se você quer rever o barraco entre Leonora Áquila e Marion, é só acessar o card que tá aparecendo aqui em cima de mim, pra você rever. E esse já é o próximo tema que nós vamos estar abordando aqui no nosso canal, se foi fake ou não, essa discussão entre as duas, tá ok? Muito obrigado pela participação e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!